A CIDADE NO BRASIL Olhei pra um lado Era você na outra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonando por você quando ele estiver lá Aú, late coração cachorro, late coração Aú, late coração cachorro, late coração Aú, late coração cachorro, solta aqui no irmão Erika Prado e os meninos Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Assim tem aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você na outra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele estiver lá Aú, late coração cachorro, late coração Eu não lembro da coreografia Aú, late coração cachorro, late coração Aú, late coração cachorro, solta aqui no irmão É eu e os bebê Aú, late coração cachorro, late coração Aúушa cachorro, solta aqui no irmão Música